Olá pessoal, olha só, tô aqui hoje com o meu triceratops e eu tô super animada. Galera, ele quer água, então eu vou ter que ir lá no pet e eu vou aproveitar pra falar pra vocês hoje. O Jeff Blocks nem veio hoje, gente, mas quem sabe mais tarde, né? Então, galera, como vocês podem ver na tela, eu acho que dá pra ver ali, ó, eu só tenho 1.957 moeditas. Sim, galera, andei gastando demais. E daí, o que é que acontece? Eu preciso de moedas, né, gente? Então, hoje, vou abrir a minha própria loja de pets. Isso mesmo, galera. Como vocês sabem, depois dessa atualização, agora a gente pode vender os nossos pets. E, como vocês sabem também, eu tenho vários, vários pets repetidos. E é isso, galera, vou ganhar dinheiro assim agora. Claro que eu também vou trabalhar bastante, né, ali dentro do robozão. Mas antes, gente, vou vender meus pets. Vamos ver quanto vai render? Ó, vamos dizer que eu tenho 1.950 pets, né? Vamos dizer assim. E daí, vamos ver quanto que eu vou ganhar, né? O que que ele quer? Ele quer água. Gente, olha, o Triceratops demora, viu, gente? Ele demora pra evoluir. Olha, o meu ainda tá uma bolinha. Ai, olha, o Triceratops. Vou falar só um oizinho aqui. Ai, que lindos. Gente, é tão cedo. A galera acorda cedo, hein? Pra jogar, muito bem. Eu também adoro acordar cedo pra jogar aqui no PK-XD. Gente, eu não acredito. Olha esse pet dele. Esse pet já é do Pet Pod novo, né? Vocês sabem que eu tenho um, né, galera? Comprei ontem, olha. Pra quem ainda não conhece, ó, aqui é o antiguinho. E aqui é o novo. E, gente, sabe aquele... Ah, tem aqui, ó. Pera aí. Esse aqui é o de 2 mil. Ui, que legal! Era 3 mil esse aqui, né? Porque eu tô na frente. E o outro era 5 mil. E agora é 3 e 500. Gente, sempre existiram os dois. Aí o Jeff Vlogs sempre comprou esse aqui. E eu sempre comprei o mais caro. Gente, eu sou bem... Olha, vamos ser amigos. Ok. Não tem nenhuma frasezinha. Eu acho que não tem, né? Vamos lá, galera. Então vamos fazer aqui a minha lojinha. Quero que vocês me ajudem. O que vocês acham que eu devo vender? Deixa eu dar uma sentadinha aqui. Só pra dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui. E vamos abrir minha lojinha. Olha só, gente. Olha, de cara. De cara, já tenho dois hipopótamos aqui. Daí tem ornitorrinco. Já tenho um. Posso vender esse. Jacaré. Eu acredito que eu tenho, ó. Tenho um aqui. Já posso vender. Ó, tem esse. Tem aqui em cima. Ih, gente. Então vai, ó. Vamos dizer que eu tenho 1.950. Ali já aumentou um pouquinho de novo. Ó, búfalo. Eu tenho um búfalo... Ah, tem um javali. Ah, eu não tenho nenhum búfalo adulto. Ih, gente. Então, bom. Vamos vender esse aqui, ó. O primeirinho ali. Despedida do pet. Vamos ver quanto que eles pagam. 390. Gostei. Gostei. Vamos de hipopótamo. Porque eu tenho. Vamos ver quanto... Ele é raro. Ah, vamos ver quanto eles pagam. Ai, 470. Então vamos... Deixa eu ver se... Cadê meu hipopótamo grandão? Ah, tá aqui. Então vamos vender mais um hipopótamo. Galera, melhor coisa pra ganhar dinheiro. Olha, vou vender mais outro. Que demais, galera. Ó, o porquinho. Vamos vender esse pequenininho aqui? Que eu já tenho o meu miojo, né? 350. Gostei. Jacaré. Vamos ver. O jacaré é raro? Jacaré é raro, galera. Então, 470. Que mais? Nossa, gente. Isso vai me ajudar demais. É... Eu tenho um porco espinho adulto? Não tenho. Enfim. Então vamos vender um búfalo. 390. Deixa eu ver o que mais. Que mais, que mais. Então vou ter que deixar meu porco espinho. Um búfalo. Não tem um búfalo adulto? Não tem, galera. Então vou deixar ele ali. E eu não vou vender todos, gente. Porque eu tô com um problema aqui no meu microfone. E se não gravar, vou ter que gravar de novo. Mas, ó. Vou vender meu ornitorrinco. Vai. Porque ele é raro. E... 470. Ah, eu acho que já deu, hein, gente. Olha só, galera. Eu tava com 1.000 e... 1.000 e... 1.000 e... Ai, gente. 1.700? 1.500? Não sei. Vou colocar aí na tela. Olha, já tô com 5.400. Então ganhei aí uns 4.000. É, 4.000. Gente, chocadíssima. Melhor coisa pra ganhar dinheiro, galera. Deixa eu dar banho aqui no meu Triceratops. Gente, vou falar pra vocês. Esses pets assim mais especiais, gente, dá trabalho, hein? Ai, eu ainda não consegui evoluir, meu bichinho. Ô, gente. Demora. Então acho que eu vou fazer uma corrida com eles, será? Só que pra fazer a corrida, galera, vou mudar de roupa. Quer ver? Vou colocar uma roupa de astronauta. Cadê, gente? Aqui. Ei! Eu não combino nada com nada, gente. A de astronauta... Ah, não. Essa aqui. Maluca. Maluca. Completamente. Tem que colocar a luvinha, né? Pra poder funcionar. Cadê? Cadê? Vou colocar essa aqui. Pronto! Vamos, meu bichinho. Vou tentar evoluir você agora. Galera, muito demais, né? Ganhar dinheiro assim, vendendo. Nossa, gente. Eu amei, viu? Olha, PKXD tá de parabéns. Porque hoje, gente, eu gastei meu dinheiro muitão. Daí eu tava, ó... Sem conseguir, gente, gravar bastante ali nas corridas e tudo. Pra ganhar dinheirinho. Vou fazer só uma crazy. Só aqui pra ver como é que... Eu nunca fiz com a roupa de astronauta. Ai, galera! Chegamos na hora! E vamos ver qual é, né? Porque, gente, ó... Vou falar pra vocês. Não tô bem. Não tô bem ainda nessa. Vocês tão bem? Gente, a gente tem que aprender a jogar isso aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uhul! Não, gente. Não dá... Não dá pra dar um pulão, não, gente. Ai, galera! Uhul! Yeah! Muito legal. Uhul! Tchá-tchá-tchá! Uhul! Consegui! Opa! Melhor coisa, gente. Sério, aprovadíssima essa roupa. Opa! Opa! Ai, adorei. Não, não cai, não! Ai, caí, gente! Caí! Não, não acredito. Não acredito. Eu tava indo super bem. Ai, não acredito. Gente! Não façam como eu. Ai, gente! Não, não acredito. Não acredito! Aê! Ai, já caí na água. Ó, vão ficar aqui. Ai, gente! Bom, não façam como eu, galera. Prestem mais atenção. Mas eu vou treinar mais com essa roupa de astronauta. Ó, você não pode... Você tem que pular bem juntinho. Porque se não, eu não acredito que vai ser a última porta. Não, gente! Ô, gente! Eu ia me sair bem, eu juro. Mas igual, não tinha muita gente e fui a segunda. Ai, ai! Que legal! Ih, será que ele vai evoluir? Deixa eu ver. Não, né? Ai... Que fofinho! Mas dá muito trabalho, gente! Então, galera, deixa eu ir aqui fora. Vamos sair aqui, né? O meu bichinho. Vocês gostaram dele? Vocês acham que eu devo colocar o nome dele de cérebro? Porque vocês viram esse chapéu, sei lá como chama, que eu comprei pra ele? Ai, que lindo! Eu adorei, gente! Adorei fazer essa lojinha e eu espero muito que vocês tenham gostado, galera! Eu adorei! Nossa, gente! Eu tava com pouquíssimo dinheiro. Não dava pra fazer nada. Não dava pra comprar nada. Ih, tava demais, viu? Então, galera, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha lojinha. Olha! Uma astronauta no céu. É isso, pessoal! Não esquece, clica no gostei, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e me segue lá no Instagram. Isa.blog Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau! Vamos lá, bichinho. Vamos lá pra casa. Vamos descansar um pouco aqui, ó. Uh! Corrido demais hoje. Será que estraga a roupa? Aqui não. Uh! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.